Olha só que penteadeira linda você encontra aqui na Móveis MM, no mês das camas, dos dormitórios, é isso mesmo, um mês todo especial, onde as promoções nas camas continuam. Uma cama linda como essa, hein, Rosa? Viu, Fabinho? Uma cama queen, maciça, tá? Maravilhosa, qualidade em primeiro lugar. E assim, comprou a cama, ganhou o quê? Uma linda coxa de pet com dois porta-travesseiro. Maravilhosa essa coxa, venha conferir na Móveis MM. Agora, antes da gente continuar nesse lado dos dormitórios, a gente vê sala de jantar, estofados... Isso mesmo, Fabinho, estamos com uma variedade imensa na loja, de mesas, jantar, estofado, poltrona, mas ainda dá tempo, se você quiser encomendar, trocar o tecido da cadeira, trocar o tecido de estofado, venha que estamos fazendo o pedido até dia 30 de outubro. Quer dizer, não deixe pra última hora, tem que vir agora, porque ainda dá tempo de você encomendar para o final de ano, mas se precisar pronta a entrega, tem uma grande variedade de produtos pra você, e com aquela condição, com aquele prazo que a gente conhece que vocês têm, não é? Isso mesmo, na Móveis MM você tem preço, qualidade e bom atendimento. Um show! Viu esse home, viu o sofá, tem mais opções, e agora preço arrasador no mês do dormitório, no mês da cama a gente vai mostrar esse modelo pra você. Isso mesmo, Fabio, essa cama anormal, R$ 12,139. Que é aquela medida padrão, o casal, não é? Isso, e a Queen, R$ 12,159. E temos uma variedade de camas, né? É isso aí, mas nessa também, além de ter esse precinho pequeno, vai ganhar coxa também? Isso, todas as camas de solteiro, qualquer tamanho, você ganha uma coxa de presente. É isso mesmo, que maravilha, venha você também pra Móveis MM, endereço dessa loja pra gente. Nós estamos aqui na Rua Boa Morte, 1327, o telefone é 34-360-569, lembrando da Avenida dos Operários, 163. Móveis MM. Vem.